Muito bem, voltando para a cidade, opa, deixa eu já pegar o que eu tenho que fazer isso aqui Pera ai Então vamos lá, Catrug e Sotter, armas escolhidas Aqui não tem nada, ele só manda o Kuchong na caçada, pera ai Deixa eu ver se eu consigo pegar mais umas máscaras aqui dos monstros esquisitos É, não tem a máscara Precisa essa máscara, tem que pegar 10 de missão de hoje Vou tentar aqui galera, completar as missões diárias Mas eu estou começando a entender o jogo, as vezes eu não entendo muito bem esse jogo aqui É meio complicado mais para a minha cabeça Tá, eu tenho que caçar mais um behemoth lá, então vamos lá Como é que eu vejo minhas missões aqui? Diário de missão Mate 10 behemoth Aqui diz, olha só Ali diz que eu tenho que matar 10 behemoth Ali está 0, acabei de matar 1 Ah, mas isso não era behemoth Uou, ai é difícil Semanal, semanal, semanal Ah tá Vai em frente e caça Caça um Darsk jovem Complete a missão do mediador e fusão celular E complete a missão do contramestre alquimista o armador Eu tenho que Equipe o elixir irmãos rápidos no seu arsenal, use o elixir irmãos rápidos durante uma caçada Infundo em qualquer célula Em qualquer peça de equipamento já forjado Então essas coisas sim Eu tenho que entender como é que faz, acho que era aqui Infusão celular Não posso fazer ainda Por algum motivo Vamos lá troca Ah, eu não posso acelerar também Isso aqui eu não tenho grana Não posso Minhas células Tá vendo? Eu não posso fazer nada por enquanto Comprar fichas asas? Não É muito complexo esse jogo aqui É muito complexo pra mim Bom, vamos procurar mais um Vamos pegar mais um Vamos pegar um behemoths elétricos Darsk jovem Muito bem Muito bem, encontrou aqui a partida Então vamos iniciar aqui a caçada Esse Darsk Que eu quero Você deixou o Hemsgate E a sua caçada começou Então eu quero primeiro a caçada Eu quero ver se tem alguns itens no meio do caminho Não quero encontrar logo o mostrão de prima Mas acho que aqui a gente encontra logo o mostrão de prima Não tem jeito, ele fica logo aqui Vamos pegar uns itens diferenciados Não dá não, vamos pegar Vamos pegar uns itens Tá precisando aqui, umas pedras Vamos pegar umas paradigmas Olha que maneiro, vou pegar umas paradigmas aqui Eu não posso ir pra tão longe Se não depois eu me perco dos meus amigos Ou eu já fiquei aqui perdido uma vez 40 minutos Sei lá, quantas vezes eu exagero Mas eu fiquei perdido muito tempo Porque eu não consegui achar um monstro Mas o monstro fica sempre aqui embaixo Nesse caso não está não O que é isso? O que é isso? O monstro não está aqui embaixo Então vamos Vamos pegar essas coisas aqui Vamos pegar essas coisas aqui Vamos pegar essas coisas aqui Onde está o monstro também Temos que caçar Mas o engelho fica aqui embaixo Olha, estou ouvindo Eu vou pegar essa aqui Essas pedrinhas aqui Essas pedrinhas aqui Pode ser que eu precise de alguma coisa lá Não sei que agora eu estou nesse lance de montar coisa Guilda, monta não sei o que Deixa eu pegar umas pedrinhas aqui Desculpa a galera aí, eu descobri meus amigos Mas eu estou precisando umas pedras Bom, chega né? Tá bom, vamos lá Peguei aqui o que eu queria Só correr Cara, eu acho que o monstro está por aqui Eu ouvi um barulho Tá ali, olha lá Tá ali, tá ali Só vamos então Vamos lá, vamos lá Aqui a gente não foge da briga não, meu irmão Eita ferro É muito feio esse É muito feio É um peixe Toma Eita, já arranquei o rabão dele Já foi pro saco Já foi sem o rabo Agora tem um rabo morto de nada Uma coisa aqui Eita, muito Golpe no mínimo agora, ó Que isso Vamos, vamos que vamos Vamos na parte, deixa eu na parte Deixa eu na parte Aqui Opa Esse giratório está bonito É quase um fogo no giratório Gostei Eita, que delícia Caraca, isso aqui estou pegando pesado Cheguei a me atrasar mas Estou como Estou marcando presença Ai, na perna Derrubei ele, derrubei Vem, vem Ae, yes Subi de nível Drask, jovem derrotado Defeated Para ganhar um C Mas tudo bem, está valendo Experiência, subiu um pouco Experiência, beleza Kassion Drask, beleza É É Bom galera, vamos ficar por aqui Nesse Dauntless por enquanto Eu vou voltar aqui para a cidade Vou dar uma reorganizada Depois vou gravar um outro vídeo Tentando É Que eu estou começando a compreender um pouquinho mais como funciona E eu volto aqui explicando para vocês também como funciona Eu já sei que tem um negócio Você tem que ter Juntar, fazer uma alquimia ali Você tem que separar Por exemplo Eu não consegui usar aqui nenhuma poção que eu tinha Já tinha alguma poção lá, mas não consegui usar Então por exemplo, olha Ali em cima, do lado do E ali Entre o SE e o E Tem um potezinho ali Então, ai eu vou na direção daquele potezinho E começo a fazer o que eu tenho que fazer Mas eu não sei o que eu tenho que fazer Então eu tenho que ir chutando aqui E lendo até descobrir E como é muito grande, depois eu vou descobrindo e vou contando para vocês Valeu galera, se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixa o like, valeu É doubtless na cabeça Estou gostando desse jogo Peguei um negócio ai Antes de fechar o vídeo Incomum Núcleo Abri o núcleo, mas vamos lá Vamos abrir todos Célula nascida do Atter Célula frenesia Aeterico Folha Rank Fungirada Ah, foi o que eu peguei lá Beleza, tem que abrir Entendi Essa função aqui eu já meio que entendi Beleza, show de bola Então é isso ai Um abraço ao nosso vídeo Fui! 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 Fui!